Olá, tudo bem com vocês, alunos do terceiro, quarto e quinto ano? Espero que estejam todos bem, tio Renato tá morrendo de saudade, não vê a hora de tudo isso passar, pra gente poder se ver, fazer as aulas na quadra, né? Mas enquanto tudo isso não passa, infelizmente tá demorando, já tô ficando muito bravo com esse coronavírus aí, vou dar uns croques nele, pra ver se ele vai embora logo, pra gente voltar pra escola, pra gente poder se ver de novo, e a gente vai ter as aulas práticas no colégio. Mas a gente vai tá ficando por aqui ainda, então hoje o tio Renato trouxe uma brincadeira, um jogo legal pra vocês fazerem em casa, e hoje vai precisar um pouquinho de material e eu acredito que todos tenham em casa, uma folha de sulfite, uma régua, um lápis. Então o que vocês vão fazer com isso? Vão riscar essa folha de sulfite, tá? Em 16 quadradinhos, tá? Vai ficar assim, ó, vou começar a fazer aqui. Ó lá, 16 quadrados, ó, ó, 1, 2, 3, 4, vezes 4, 16, tá? E aí vocês vão pegar esses 16 quadrados e colar num papelão, tá? Mas antes de colar no papelão, sabe o que vocês vão fazer? Você pode pegar giz de cera ou lápis de cor e pintar esses quadrados assim, tá? Vocês que vão escolher, são 8 cores, tá? Vocês tem que pintar de 8 cores, é aleatório, não precisa ser seguido, pode ver que o tio Renato não pintou, é... Eu pintei com giz de cera, eu também colei esse papel no papelão, tá? E pintei aleatório, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? O cubo mágico, gente! É, o cubo mágico, tá? Essa aula vai ser muito legal. Então eu preciso que um papelão desse fique desse jeito aqui, que vai servir de modelo, tá? E o segundo papelão que vocês pintarem, vocês tem que pintar dois papelões iguais, iguaizinhos, tá? Então olha lá, se aqui começar com azul, você tem que pintar o segundo papelão igual ao primeiro. Só que um vai ficar inteiro e o segundo papelão a gente vai recortar, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Pintei o primeiro e o segundo está aqui, ó. Então eu vou começar a pintar agora esse segundo, tá? Então peguem aí na casa de vocês o giz de cera, canetinha e pintem, tá? E daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar a brincadeira, tá? Então eu vou pintar aqui o meu, pintem um de vocês aí e a gente já se encontra, tá bom? Olá, alunos! Voltei à aula de hoje, olha lá, o quadradinho mágico aqui, tá? Então a gente vai ter que voltar pra aula fazendo esse quadrado como base, né? Como orientação. Então você vai mexendo um quadradinho de cada vez pra tentar fazer essa sequência aqui. Então, olha lá, a primeira cor é o marrom. Então eu tenho que fazer o marrom, vir pra cá, mexer uma vez. Agora a próxima cor, amarelo. Só posso mexer um por vez, tá? Não posso mexer dois. O branco é aqui, então joga o branco pra cá. Olha lá, mexi um só. Verde. Então, olha lá, eu tô acompanhando aqui, olha lá, o marrom, o amarelo, o verde e o branco. Azul, tem que trazer o azul pra cá. Então eu vou mexendo um por vez. O próximo é a laranja. Então o vermelho vem pra cá, a laranja pra cá. E aqui é só inverter. Então, olha lá. Azul, laranja, preto e vermelho. Então aqui vermelho, tá fácil. Aqui vermelho tava próximo. Branco, tem que trazer o branco pra cá, pro vermelho, o azul, né? O amarelo lá pra lá e o marrom. Vamos fazer o marrom. Tá? E aí vocês vão mexendo. Agora o azul vem pra cá. Laranja pra cá. Preto pra cá. Pronto. A aula de hoje é isso, Alunos. Façam na casa de vocês. Façam um contra o outro. Pode ver que se eu encostar todos aqui, ó. Vai virar o padrão lá, ó. Igualzinho. Esse aqui, ó. Ó lá. Façam na casa de vocês. Se divirtam bastante. A aula de hoje é essa. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.